Que a violência não é só bater, não é só agredir, aquilo que vai fazendo ao longo dos anos ou dos dias com uma mulher, a destrói também. A destrói e essa machuca tanto quanto a violência física, só que infelizmente muitos dos agressores não acreditam que essa violência psicológica seja um crime. Pois bem, agora é crime sim. Doutora tá aqui ao meu lado, o delegado, a delegada, procuradora, tô aqui acostumado com tantas, ela é defensora, tô acostumado com tantas delegadas. Mas isso é um momento muito importante, porque a gente vê que essas leis de proteção à mulher, elas estão realmente ganhando corpo, saindo daquela coisa só superficial, como a gente via anos atrás. Quando eu digo isso, eu digo com relação ao agressor e levando realmente esse agressor pra cadeia, ensinando a ele que a coisa tem mudado. Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvier. Sim, é muito importante essa alteração legislativa, porque a violência psicológica, ela já estava prevista na lei Maria da Penha, porém, ela ainda não estava prevista como um crime no Código Penal. Então, muitas mulheres ficavam, às vezes, indignadas e sem entender, porque elas, às vezes, queriam denunciar uma violência psicológica, mas não era crime. Então, agora, após a sanção do presidente da República, vai passar a ser crime a violência psicológica, além de já ser uma das formas previstas de violência da lei Maria da Penha. Pra gente conseguir explicar melhor, né, às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, violência psicológica é basicamente o quê? Parte de qual princípio, né? Porque, ah, mas eu só disse isso, não é uma violência. E aí, pode ser também. Exatamente. A violência psicológica, ela é um dos cinco tipos de violência previstos na lei Maria da Penha. E ela consiste em qualquer conduta que cause um dano emocional à mulher, mediante chantagem, insulto, humilhação. Então, às vezes, até aquela piadinha boba que a gente acha, nossa, foi uma brincadeirinha, né? Essa brincadeira de mau gosto, que só tem graça para a pessoa que brincou, ela é um tipo de violência psicológica. Então, às vezes, as pessoas acham que não é uma violência e é sim. Nós não estamos falando somente do parceiro, né? É importante a gente deixar bem claro isso, viu, Silvia? Nós estamos falando de forma geral. Essa violência, ela pode, inclusive, vir também de outra mulher, não é isso? Sim, com certeza. A lei Maria da Penha, quando a gente está falando só do contexto da lei Maria da Penha, ela aplica-se a pessoas que conviveram também em relação íntima de afeto, a pessoas que já tiveram esses relacionamentos anteriores, né? Podendo ser relacionamento homoafetivo, relacionamento hétero, pais e filhas, né? Enfim, qualquer pessoa que tenha convivido. Mas a gente falando dessa alteração legislativa do Código Penal, aí não necessariamente vai precisar ser a mulher. Quando isso começa a valer de fato? Bom, o projeto de lei, ele foi aprovado pelo Senado e agora seguiu para sanção presidencial. Essa sanção presidencial, ela deve ocorrer em 15 dias e caso o presidente não assine essa sanção, considera a lei tacitamente aprovada. Agora, é muito importante nós deixarmos claro aqui a importância também da mulher fazer a denúncia. Porque nós sabemos que temos uma cultura ainda muito paternal, da mulher que acredita que aquilo que ela está sofrendo não é, da violência psicológica, do abuso de uma relação. Então, é importante que ela esteja atenta a esses detalhes, para que ela possa, através do número que nós vamos colocar ali na tela, fazer essa denúncia a qualquer momento que ela se sentir realmente ofendida e atacada dessa forma. Sim, com certeza. É muito importante que a mulher, ela busque ajuda. Até mesmo antes de formular essa denúncia formal perante a delegacia de polícia. Ela pode denunciar nesse número, no disco 180, procurando todos os órgãos de proteção da rede, e a defensoria pública também no nosso WhatsApp, do Núcleo de Defesa da Mulher, que é o 983070250. Porque a gente tem, às vezes, a cultura de achar que a mulher, ela tem que somente procurar ajuda da polícia em último caso. Mas não. O que nós queremos é incentivar essas mulheres a buscar informação. Está achando que está sofrendo um tipo de violência? Busque uma ajuda psicológica e uma ajuda jurídica. E nós estamos aqui para contribuir com isso. Doutora, você está bem, doutora? Tudo ótimo, Silvie, e você? Está linda com esse verde água, que a gente chama, não é verde água que fala? Verde água, né? Na minha época, verde água. Se mudou o nome, eu não sei. Olha, eu vou conversar uma coisa mais delicada, que é o seguinte. Tudo na justiça precisa de provas. Se eu vou denunciar uma pessoa sobre agressão psicológica, de que forma essa mulher vai conseguir trazer uma prova contra esse agressor? Ela tem que gravar áudios, ela tem que fazer vídeos? E aí isso é perigoso, porque se ela tenta pegar um flagrante, ela pode até ser morta, ser machucada fisicamente. Então, de que forma a mulher pode trabalhar para ela levar ali o negócio a sério mesmo? Bom, Silvia, o que nós orientamos a todas as mulheres que nós atendemos é que guardem os prints das conversas de WhatsApp, porque normalmente elas são, essas ameaças, essas violências psicológicas são feitas pelo WhatsApp também. E se possível, que instale algum aplicativo para gravar as chamadas, né? Então, tudo isso aí ajuda. E nesse tocante à violência psicológica, vai ser muito importante também que, claro, quando for possível a ela, ela busque um atendimento psicológico para que o profissional que lhe atendeu faça esse relatório indicando sobre esse sofrimento emocional que ela se encontra.